A promotoria americana não encontrou evidências de que a Rússia interferiu nas eleições de 2016. O promotor especial John Durham criticou a investigação do FBI e do Departamento de Justiça e disse que esses órgãos se basearam em informações fornecidas por adversários do ex-presidente Donald Trump. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. E é muito fácil, é só clicar no inscreva-se aí embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber as nossas notificações.